Quer aprender o drible fera do Neymar pra você fazer no futsal? Um drible ótimo pra você fazer quando você levar no fundo? Então fica ligado nesse vídeo que você vai aprender e esse drible realmente é foda, papai! Tamo junto? É nice! Qual é, rapaz? É legal no calo do derrubo futsal? Tamo de volta, meu parceiro com mais um vídeo, mais uma vez, tamo aqui na quadra, na quadra de Vila Rica, nossa parceira, endereço, telefone tá aqui pra você marcar sua pelada aqui. Vim jogar os campeonatos da quadra, você liga lá que a quadra é fera. Eu jogo minha pernada toda segunda-feira aqui, papai, é só chegar, tamo junto? Se você não conhece, eu sou o Billy aqui do canal do derrubo futsal, eu quero que você seja muito bem-vindo se for a sua primeira vez aqui. Inscreve aqui embaixo no vermelhinho, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o seu parceiro do seu time do futsal também pra ele poder pegar todas as dicas também e melhorar o futsal dele, papai, tamo junto? Porque no vídeo de hoje vamos ter um vídeo de drible, rapaziada, e continuando essa série de drible que eu tô trazendo aqui pro canal. Sempre dribles efetivos e úteis e fáceis de aprender, você vai aprender um driblezinho aí em 3, 4, 5 minutinhos, coisa rápida. Mas pra você chegar na escola amanhã, chegar no time com repertório novo e com um drible novo pra você poder surpreender os adversários, papai, tamo junto? Bom, e no vídeo de hoje vamos falar de um drible do Neymar, papai. Um drible que o Neymar usa muito no campo e é um drible que você pode usar no futsal, papai, olha que maravilha. Um drible muito bom, principalmente pros alas. Então fiquem ligados que eu vou mostrar pra vocês agora como funciona esse drible, cada etapa muito fácil de aprender pra você aplicar no seu próximo jogo, papai. Tamo junto? E não esquece, fizer esse drible lá, manda no Instagram do pai ou manda no e-mail do BRFutsal aqui que eu vou pegar e vou postar pra mostrar pra geral que o bagulho aqui é verdadeiro e que funciona. Tamo junto? Bora pro tutorial então desse drible do Neymar. Bom, rapaziada, então como vai funcionar esse drible aqui do Neymar que a gente vai aprender a fazer ele no futsal. É um drible muito tranquilo de aprender e ele a gente vai usar as duas pernas pra fazer esse drible. E ele vai ter muitas daquelas jogadas de corpo também, como os outros que a gente gosta tanto, né? Que eu particularmente gosto tanto. Então a primeira coisa, a gente vai usar a perna esquerda, a nossa perna ruim, né? Se você for canhão, você vai usar a perna direita, pra fazer uma puxada pro lado direito. Então a gente vai passar o pé puxando pro lado direito. Puxou pro lado direito, fez essa puxada com a perna ruim, puxou, a gente vai dar uma letra voltando. Só que a gente vai fazer isso rápido, simultâneo, porque vai dar aquele movimento assim, puxou, bateu, pá, já volta pra cá. Então como que vai ficar o movimento completo desse drible do Neymar pra gente fazer no futsal? Ou seja, como vai ficar? Puxou com a esquerda, deu de letra com esse direito. Então o movimento vai ser simplesmente esse, basicamente isso, fazendo rápido. E como eu disse, esse é um drible ótimo pros alas, Porque naquela situação que você leva na beirada, e você não tem muita situação, a marcação tá muito em cima, você consegue, por exemplo, chegou na beirada aqui, ó, você joga a bola pra cá, bate de letra voltando. Deixa eu mostrar de novo aqui, porque ali cortou. Então, por exemplo, na ala, como que você pode fazer? Você pode trazer essa bola pra cá, ó, bater de letra e voltar. Fazendo essa puxada rápida, o marcador vai cair, você consegue sair pro jogo. Então, vamos lá. Então essa é mais uma ótima opção para vocês de drible fácil útil para usar no jogo, principalmente alas para quando levar no fundo ter essa opção de conseguir voltar quando a marcação estiver muito em cima e não der para jogar aquela bola para além da área do segundo palco. Usa esse drible do Neymar aí, o Cristiano Ronaldo também usa muito esse drible, né? Pois é, dá para usar no futsal, papai. Manda para o seu parceiro que gosta de driblar aí na beirada, o seu parceiro ala, que gosta de levar para o fundo também, para ele ter esse recurso e essa opção. Tamo junto? Espero que tenham curtido o berfute saltar na área. Até mais, papai. Valeu.